O feijãozinho temperado com coentrinha, Anitta! A plantação de feijão verde, deixa eu mostrar aqui com o Anitta Esse aqui é o verde igual daqui, né Anitta? E o quiabo tá aqui, tá gente? O quiabo tá aqui e o feijão verde tá aqui Esse feijão verde fica assim, né Anitta? Aí bota pra secar e cozinha E esse aqui é o feijão verde só que tá seco Entendeu? Mas é a mesma espécie de feijão Esse feijão aqui, que a gente tirou daqui, quer ver só? Aqui ó, esse aqui, não, esse aqui tá meio branco Não, era só pra mostrar aqui o feijão bonito, tá vendo? Deixa eu abrir aqui pra vocês Aqui, deixa eu dar zoom aqui Aqui ó, já secou, tá vendo? Aí fica assim, branco, desse jeito E aqui é o verde Que é quando tá esse aqui, entendeu? Coentro ali, a gente tirou da horta Bora? Vamos, desculpa E aí? Tchau, tchau.